A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz em vós, paz em vós Não há paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes ela que me diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes ela que me diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz em vós, paz em vós Não há paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes ela que me diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes ela que me diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz A paz que eu não quero Que me llevo ao mesmo céu E a terra me regressa E que reza, reza, que reza E que ela não tenha cura Eu recordo de tu verso Que levei até a loucura Que tu eres mi consentida A niñita de mis ojos La que me endulza la vida La que calma mis enojos La que se pone más linda Cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama Con los ángeles se apeta Y si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo Que lo sepa todo el mundo Que lo sepa todo el mundo I look at you and suddenly Something in your eyes I see Soon begins bewitching me It's that old devil moon That you stole from around the sky It's that old devil moon In your eyes But you and your glance Make this romance Too hot to handle Stars in the night Blame it a light Can't wait, can't wait To your eyes To your eyes To your eyes And you got me flying high and wide Oh my, you got better right Full of butterflies Eight inside I just wanna cry I wanna cry I wanna love like a loom I wanna love like a loom It's that old devil moon It's that old devil moon In your eyes Just when I think I'm free as a dove Oh devil moon Deep in your eyes Life's real With love I look at you and suddenly Something in your eyes I see Soon begins bewitching me I look at you and suddenly